Olá, seja bem-vindo ao Jejeque Lê. O meu nome é Jéssica Jankoski e essa semana eu vou contar fábulas que foram adaptadas por mim mesma. Antes de irmos para a história, que tal você curtir este podcast no seu player favorito? O Gavião e as outras aves. Fábula recontada por Jéssica Jankoski. Era aniversário do Gavião, a mais poderosa ave da região. Ele resolveu que iria dar um banquete para comemorar e convidou todas as outras aves, muito menores que ele. Todas as outras aves ficaram ansiosas aguardando a festa naquele dia. Até se arrumaram para ir. A águia esperou todas se juntarem em seu ninho e as atacou, devorando todas. Não sobrou nenhuma. Hum, estava delicioso esse banquete de aniversário que preparei para mim. Como eu imaginei que seria. Ano que vem eu faço outra festa. Essas aves nunca aprendem. Moral da história. Desconfie sempre das ações de quem tem o poder. É provável que tenha segundo as intenções. E aí, gostou dessa história? Eu penso que é sempre bom desconfiar das pessoas muito poderosas. Porque ela sempre tem segundo as intenções em quase tudo. Para mais conteúdos como este, você pode acessar o meu site. www.jessicaiankoski.com Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto